De diversas marcas, tamanhos e modelos, as fraldas e os absorventes descartáveis estão no mercado há anos e fazem parte de uma cultura que pode gerar grandes impactos no meio ambiente. Um absorvente demora em média 100 anos para se decompor, enquanto que as fraldas ficam cerca de 600 anos na natureza. Diminuir a quantidade de lixo de produtos descartáveis é sem dúvida um grande desafio, mas é possível por meio de estratégias como a da Fabiana, que apostou na venda das fraldas ecológicas. São produtos inspirados num costume mais antigo, que voltam repaginados e cheios de consciência ambiental. Muita gente confunde as fraldas ecológicas com as calças enxutas, que era o que as nossas mães usavam. Elas, na verdade, foram realmente inspiradas nas calças enxutas, só que elas são muito mais modernas. Para te ter ideia, elas podem ser lavadas na máquina, tanto as fraldas quanto os absorventes, e as calças enxutas jamais poderiam, porque elas são mais sensíveis. Então, isso economiza dinheiro e também economiza o tempo da mãe, porque ela pode simplesmente fazer aquele acúmulo de fralda em uns dois, três dias e fazer uma lavagem na máquina. Então, elas são, como a gente costuma chamar, elas são as fraldas de pano modernas. As fraldas ecológicas são personalizadas com diferentes cores e estampas. Elas possuem um repartimento para o encaixe do que é chamado de absorvente, que substitui a espuma da fralda descartável. Elas também possuem diversos encaixes de botões, que possibilitam o ajuste de acordo com o tamanho da criança. Algumas produtoras de fraldas garantem o uso de 400 vezes para cada unidade. A comercialização dos produtos por meio das redes sociais virou uma forma de renda, mas também um trabalho de conscientização que vem ganhando adeptos. Foi uma opção que eu vi, que eu fiquei apaixonada. Eu comprei algumas no comecinho. Não utilizei no primeiro mês, mas foi porque é questão que eu ainda não tinha conhecimento, foi a primeira vez que eu fui usar, mas eu recomendo usar desde o nascimento. Tem vários tipos de tamanhos, tamanhos especiais, né, de RN ou até marrozinho. Mas são fraldas excelentes de uso, excelente. Meu filho nunca teve uma assadura, ela não vaza, é uma fralda super confortável, ela é respirável, ela não é tão quente que nem a fralda descartável, né. Então, é uma coisa que eu utilizo e recomendo. Os absorventes também ganharam a versão ecológica feita pelas mãos da Ana Sílvia, que trabalha na produção e na venda desde 2019. Uma mulher pode usar até 10 mil absorventes convencionais durante toda a sua vida, o que pode causar cólicas, alergias, entre outros problemas de saúde. Os absorventes ecológicos são feitos de forma 100% artesanal, com tecidos tecnológicos, são super confortáveis, fáceis de lavar e podem durar 36 ciclos, o que pode ser muito bom para o bolso, para a saúde da mulher e também para o planeta.